Oi gente, eu sou o Dril e bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim falar aqui com vocês sobre os desdobramentos da vida. Quantas vezes na vida de vocês já aconteceram coisas assim que você achou que era o fim do mundo, que era a sua última oportunidade e o fim da sua vida era o total fundo do poço, que eu já falei aqui uma vez, o fundo do poço é uma camada de cocô e depois está você. Quantas vezes a gente já passou por situações assim? E de repente, quando você vê, tudo mudou, tudo fez assim, sua vida mudou da noite para o dia, da água para o vinho e tudo se transformou e tudo mais. Então, eu vim falar sobre isso, o quanto isso é interessante a gente observar essas fases que acontecem e entender como elas acontecem e por que que às vezes tem pessoas que não conseguem ter essa grande virada. Eu acredito muito que seja porque a gente se acomoda e estagna num único lugar. Então, esses desdobramentos e essas coisas só vão acontecer se você se abrir e se permitir viver outras coisas e enxergar a vida de outras formas e enxergar as oportunidades de outras formas e entender que todas as oportunidades estão aí para todo mundo. Então, a gente precisa ir lá e buscar essas oportunidades. Uma vez me falaram assim, todo mundo tem sorte, mas a boa sorte é você quem faz. Então, o lance está aí no universo. Jogaram aí para a gente. Então, a gente tem que ir lá e tem que ir buscar. Ah, então, vá em busca do seu sonho, vá em busca das suas vontades e não desista de mudar as situações. Tem uma frase do Teatro Mágico, do Fernando Anitelli, em uma música que diz não se acomodar com o que incomoda. Então, não deixe aquilo que está te incomodando te acomodar. Então, esses desdobramentos da vida são muito interessantes da gente observar. por isso, assim, por a gente pensar, tipo, nossa, parece que semana passada eu estava numa situação complicadíssima e olha agora como tudo mudou, como a vida é, né? Ela vem assim, de repente faz e muda tudo e te deixa numa situação... Aí você olha para aquilo e vê, tipo assim, caramba, aquilo está resolvido. E isso vai te trazendo cada vez mais maturidade. Porque quando você passar por algo parecido ou até igual àquilo, você vai pensar, tipo, peraí, eu já passei por isso? E como é que eu estou hoje em relação àquilo? Eu estou bem? Estou recuperado? Então, é a mesma coisa. Sabe quando tem um fim de relacionamento, por exemplo, aí você chora, você vive todo aquele luto e tudo mais? Só que aí, de repente, você para e pensa, peraí, foi a primeira vez que isso aconteceu? Foi o meu primeiro grande amor? Não, não foi. Já aconteceu outras vezes. E como é que eu estou em relação a essas outras vezes que aconteceu? Eu estou bem, estou recuperado. Então, mas por quê? Porque eu permiti que o novo entrasse. Então, permita que o novo entre. E eu estou falando sobre tudo isso para ilustrar um pouquinho aqui uma grande e deliciosa surpresa que foi receber um presente. Aqui, ó, eu recebi. Eu estou muito feliz, gente. O meu primeiro recebido do canal foi dessa galera aqui, super bacana, que eu adorei o trabalho logo de primeira quando vi, que é o pessoal do Dobra. Quero Dobra. Então, eles mandam, mandaram isso aqui, é uma caixinha. Ó, você abre aqui. E aí, eles fazem carteiras personalizadas. E você escolhe o modelo da sua carteira. E é com um material totalmente reciclável. Então, além de ser um trabalho lindo e maravilhoso e super carinhoso e fofo e querido, eles ainda têm todo um cuidado ambiental. Então, isso é muito legal. E aqui, ó, essa caixinha, inclusive, você não vai jogar ela fora depois que receber o presente, o seu produto. Aliás, você vai transformar ela num cofrinho. Eu ainda não montei o meu, mas você vai transformar ela num cofrinho. Então, está escrito aqui, ó, saiba como montar o cofrinho pelo site. E... Oi, eu sou a sua dobra. E uso aqui o leitor. Enfim, muito legal. E, claro, a carteira, que é muito fofa, muito querida. E olha que bonitinho, gente. É muito personalizado. Eles ainda mandaram aqui, ó. Drill. A sua dobra. E olha isso. Eles fizeram uma carteira personalizada para o canal. Vocês têm ideia do que é isso? Eu já tinha... Eu recebi esse presente há um tempo, já. Já era para eu ter gravado esse vídeo. Não tinha gravado ainda. Eu tinha feito uns stories mostrando o dia que eu recebi. E que foi muito, muito, muito bacana. E aqui dentro, ó, ainda tem um cartãozinho aqui, ó, escrito Amor. Ó, você abre aqui. Feito com Amor. E tá escrito aqui, ó. Me usa, me abusa, me leva contigo. E se enjoar de mim, não me joga fora, tá? Me envia de volta para eu ser reciclada e receba um descontão para a tua próxima dobra. Então, olha que legal. Então, quando você enjoar dela ou ela já estiver bem velhinha e tal, você vai mandar de volta para eles e eles vão te dar um mega desconto numa outra carteira que você escolher. Não é muito bacana? Então, eu vou deixar aqui na descrição todos os links para você acessar e conhecer mais o trabalho do pessoal do Quero Dobra. Eles têm um Instagram super bacana. Tem um site lindo com uma linguagem muito legal. Então, vale muito a pena. Então, muito obrigado, pessoal do Quero Dobra, pelo presente. Eu amei o presente. Eu ainda estou com as duas. Eles me mandaram duas carteiras. Eu ainda estou com as duas. Uma eu vou fazer, vou promover um sorteio aqui para vocês no canal. Tá bom? Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like. Ah, e me conta aqui na descrição também se você já teve momentos da sua vida de desdobramentos e coisas que você achou que tudo ia dar errado e, de repente, tudo deu muito certo. Conta para a gente aqui embaixo e compartilha esse vídeo se gostar. E, claro, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Então, até o próximo vídeo. Aquela beija. Tchau! Tchau!